Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago aqui pra mostrar pra vocês um lindo modelo de tapete. Pessoal, é a primeira vez que eu faço esse modelinho e eu tô aqui encantada. Pensa num tapete lindo, lindo que ficou esse aqui. Eu espero muito que vocês possam gostar do modelinho de hoje, que vocês possam se inspirar na combinação de cor e que vocês também possam confeccionar ele e vender bastante. Durante esse vídeo eu passo pra vocês todas as informações desse modelo. Vou passar pra vocês peso, medida, também passam a sugestão de venda, dependendo aí de região para região. Eu vou deixar aqui pra vocês também o link do passo a passo dessa lindeza pra quem quiser confeccionar. Então já te convido a ficar aqui comigo até o finalzinho desse vídeo pra você não perder nadinha. Mas antes de tudo isso eu quero convidar a todos vocês que ainda não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever. Ativa também o sininho das notificações no modo todos, porque dessa forma toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal o YouTube já te notifica em primeira mão. Deixa aí também o teu joinha e o teu comentário que é muito, muito importante aqui para o meu canal. E aqui também eu já quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo todos os dias. Meu muito, muito obrigada. E a você que é novo aqui no meu canal, você que tá chegando agora, seja muito, muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui comigo. Hoje eu trago aqui, pessoal, esse tapete lindo. É um modelo em coração. Eu amei confeccionar esse modelo. É um modelo fácil, rápido e muito perfeito. Amei, pessoal. E pra confeccionar ele eu utilizei aqui os barbantes da Crochetica. Todos eles barbantes número 6. Eu utilizei aqui o rosa claro da Crochetica número 6. Eu utilizei o marsala da Crochetica número 6 também. E eu utilizei o areia. E aqui pra confeccionar aqui as flores eu utilizei dois multigotes. Eu utilizei o verde folha da Crochetica e eu utilizei aqui a cor beterraba. Pensa numa cor linda, pessoal, esse beterraba da Crochetica. Esse aqui é o último dessa cor que eu tenho aqui no meu ateliê. E eu já tô de olho. Assim que eu encontrei ele novamente na Crochetica, eu já vou pedir mais. Porque esse beterraba, minha gente, é muito, muito bonito, muito lindo. Então, eu utilizei dois multicores da Crochetica, que foram essas duas cores. E eu utilizei a minha agulha 3,5mm. Pra você que quer comprar esses barbantes da Crochetica direto da fábrica, eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo. Eu deixo pra vocês o número do WhatsApp lá da fábrica dos barbantes da Crochetica. Eles enviam para todo o Brasil. Não precisa de CNPJ pra vocês comprar direto da fábrica. Os barbantes, pessoal, eles são 85% algodão e 15% outra fibra. É um barbante muito macio, desliza facilmente na agulha. Eu uso e recomendo pra vocês. Então, eu vou deixar pra vocês o número da fábrica na descrição do vídeo. Agora, eu vou parar de enrolação e vou passar pra vocês o peso do meu tapete. E, em seguida, já mostro ele aqui pra vocês. E vamos lá descobrir o peso dele, pessoal. O meu tapete, ele ficou com o peso de 432 gramas. Então, esse aí foi o peso dele. 432 gramas de barbante. Pronto! Eu vou abrir aqui o meu tapete pra mostrar pra vocês. E eu vou mostrando aqui pra vocês esse bico de acabamento maravilhoso. Olha que bico de acabamento lindo, lindo que ficou esse aqui, minha gente. Que combinação de cor maravilhosa que ficou. Essa do areia. Com esse rosa claro da crochética e essa cor maçala. Ficou muito, muito bonito, pessoal. E essas flores também, né? Ficou simplesmente perfeito. Combinou bastante aqui, pessoal. A cor que eu utilizei nas flores. Com as cores que eu usei aqui no bico de acabamento do meu tapete. Aqui nas flores do meu tapete, eu coloquei a pérola número 6. Que é uma pérola bem rasteirinha. E esse aqui, pessoal, foi o resultado final da nossa peça de hoje. E aí, vocês já sabem que tapete é esse, minha gente? É a primeira vez que eu faço esse modelo de tapete. E eu simplesmente me apaixonei, pessoal. Eu amei confeccionar essa peça. É uma peça fácil, rápida e muito, muito linda, pessoal. Eu confeccionei ela aqui pela primeira vez. Mas eu quero, sim, confeccionar esse modelo aqui mais vezes em outra combinação de cor. Porque eu amei demais. Esse aqui, pessoal, é o tapete. Ana Carla, tapete de coração com flor, cata-vento. Lá do canal da professora Lorem Crochê. Eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo. Eu deixo pra vocês o link do passo a passo pra quem quiser confeccionar. A Lorem explica muito, muito bem, pessoal. Se eu seguir na videoaula dela, não tem erro de jeito nenhum. A gente consegue fazer do início da peça até o finalzinho. Então, não tem erro. Eu segui a videoaula aqui do tapete do início ao fim. Lembrando, pessoal, a flor... Eu não acompanhei a videoaula porque a flor eu já sei fazer de cabeça mesmo. Então, eu confeccionei a flor e eu segui a videoaula a partir da flor. Mas ela ensina a flor também lá no canal dela. E eu vou procurar a videoaula da flor e eu vou deixar também na descrição do vídeo pra vocês. E me contem aqui nos comentários se vocês também já confeccionaram esse modelo de tapete. Me contem aí o que vocês achou dessa combinação de cor. Me contem aí que eu vou amar saber. Eu já vou aproveitar e vou deixar aqui o celular paradinho pra vocês que quiser tirar aquele print maravilhoso. Pra vocês se inspirarem no modelo, na combinação de cor. Pode ficar à vontade e pode printar bastante a tela, pessoal. O link do passo a passo dele eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo. Mas caso vocês não encontrem a descrição do vídeo, basta vocês colocarem aí na lupinha de pesquisa do YouTube e digitar. Tapetiana Carla Lore em Crochê que vai aparecer pra vocês com toda certeza a videoaula desse tapete. Ele é muito fácil, pessoal. E muito, muito rápido. Muito rápido. Eu pensei até que esse tapete aqui era mais demorado pra gente confeccionar. Mas não é muito rapidinho da gente fazê-lo. Eu vou passar agora pra vocês as medidas que ele ficou aqui no meu ponto. Eu vou medir o tapete, pessoal, bem aqui, ó. Do meio aqui do coração. Então, bem no meio do coração. Até aqui nessa pontinha ele ficou com 58 centímetros assim, pessoal. Agora eu vou passar pra vocês a largura dele. E largura da pontinha do picô até que o outro picôzinho ele ficou com 74 centímetros de largura. E eu já tô imaginando esse tapete aqui em outras combinações de cor. Imagina ele aqui nos tons de amarelo. Que lindo que ele ia ficar. Ou nos tons de azul. Meu Deus do céu. Isso aí ia ficar simplesmente perfeito. E agora eu vou passar pra vocês uma sugestão de venda. Mas é lógico, pessoal, que sugestão de venda depende muito, muito de região pra região. Também depende muito do valor que a gente paga no material. E principalmente do tanto de tempo que a gente passa ali confeccionando a peça. Eu não achei esse tapete demorado de jeito nenhum. Achei ele muito fácil, pessoal. Explicação maravilhosa. A gente não erra em momento nenhum seguindo a videoaula. Então, eu vou passar aqui a minha sugestão de venda pra ele. Mas é lógico que se vocês confeccionar uma peça dessa aqui, vocês conseguem vender por mais. Glória a Deus, é uma benção. E também não tem por que vocês venderem por a sugestão de venda que eu passo aqui no meu vídeo. Sendo que vocês conseguem vender por mais. E se você também vê que compensa vender por um valorzinho mais bacana do que o que eu falar aqui no vídeo também. Tudo bem também. Tá tudo certo. Glória a Deus também. A minha sugestão de venda pra esse tapete, pessoal, ele pode ser vendido tranquilamente. De 40 reais a 80 reais. Essa é a minha sugestão de venda pra ele. Ele é um tapete muito, muito bonito. Não é difícil de jeito nenhum, pessoal. Então, essa é a minha sugestão de venda pra essa peça. Ah, pessoal, e esse modelo aqui também, lá no canal da Lauren, eu vi que ela também gravou o passo a passo do tapete da tampa do vaso. Então, dá pra gente confeccionar ele também como jogo de banheiro, né? Então, lá no canal dela tem vídeo aula do tapete da tampa do vaso. E fica muito, muito bonito também, pessoal, esse modelo aqui como jogo de banheiro. Fica simplesmente perfeito. E aqui, pessoal, tá faltando alguma coisa no meu tapete pra mim finalizar ele com uma chave de ouro, não é verdade? O que que tá faltando, Domingas? Tá faltando, pessoal? As minhas lindas etiquetas. Eu vou estar aqui escolhendo uma etiqueta pra mim fazer a aplicação aqui nesse tapete maravilhoso e já finalizar ele. As etiquetas, pessoal, que eu utilizo são lá da Udesign. Eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo, eu deixo pra vocês o número de contato ao design. Vocês entrando em contato com eles, vocês falam que viu aqui no meu canal, porque se vocês falarem que viu aqui no meu canal, vocês ganham uma surpresa maravilhosa na sua compra. Então, quando vocês entrarem em contato com eles, fala assim, vi lá no canal da Domingas Crochê, pra você garantir uma surpresa maravilhosa aí na sua compra. Eles produzem, pessoal, as etiquetas em acrílico e em couro, em várias cores e modelos. E eles também produzem aquela placa de mesa modelo luxo, que faz bastante sucesso, aquela placa de mesa personalizada, pessoal, com o nome da pessoa. Eu vou fazer a aplicação aqui nesse meu tapete e eu tô pensando aqui, qual dessas etiquetas que eu vou estar utilizando? Será que essa aqui vai ficar bonita? Olha só, eu acho que é essa daí, pessoal, né? Eu acredito que essa aí vai ficar bem linda, ou essa? Deixa aí nos comentários, pessoal, etiqueta 1, eu vou entender que vai ser essa aqui, etiqueta 1 ou etiqueta 2. Qual que eu faço a aplicação? Essa aqui é a etiqueta 2. Deixa aí nos comentários, que a que tiver mais comentário vai ser a que eu vou fazer a aplicação aqui no meu tapete. Eu gostei bastante dessa daqui, ó, da etiqueta 1. Me contem aí nos comentários, que eu vou ficar de olho aí nos comentários de vocês. Eu só vou fazer a aplicação quando vocês me ajudarem a decidir. E esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do modelo de hoje, dessa combinação de cor também. Espero muito também que vocês possam ter aí se inspirado, que vocês possam confeccionar ele e vender muito, muito, muito. Link do passo a passo na descrição do vídeo e na descrição do vídeo também. Eu deixo pra vocês link, pessoal, lá do meu Instagram. O meu Instagram eu posto as fotos de todos esses trabalhos que eu mostro pra vocês no canal. Então, se você quiser estar tirando um print ainda mais bonito, me acompanha lá no Instagram, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Agora mesmo eu vou tirar umas fotos bem bonitas desse tapete pra mim postar lá. E também vou fazer, né, alguns rios desse tapete maravilhoso pra mim postar lá no meu Instagram. E também, pessoal, aí na descrição do vídeo tem outros links. Tem link também de alguns achadinhos lá da Shopee, que são produtos que eu compro na Shopee, que eu indico pra vocês. Onde vocês vão encontrar aí nesses links de alguns achadinhos lá da Shopee. Vocês vão encontrar agulha, fita, balança. Vocês vão encontrar sacola, aqueles envelopes de segurança, cheirinhos pra deixar suas peças bem cheirosinhas. Então, pessoal, todos esses produtinhos que eu uso, eu deixo aí pra vocês na descrição do vídeo, nos links de alguns achadinhos da Shopee. E também tem outros links aí, pessoal. Confere aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Muito, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.